Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um assunto que a comunidade de games tá falando muito. Tem bastante gente que ficou chateada, tem bastante gente que tá meio que falando bastante em forma de protesto contra a Mihoyo, que é em relação à cor de pele dos personagens do jogo. Atualmente existem apenas dois personagens com um tom de pele um pouco mais escuro, pro moreno, de 40 personagens que o jogo possui, e agora tá lançando uma nova região. E a galera ficou bem satisfeita com alguns vazamentos que apareceram e alguns personagens que já estão confirmados em relação ao tom do cor de pele deles. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e o porquê que sim, eu também concordo com essa galera. Eu sou bem a favor em questão de fidelidade, então aqui a gente entra bastante nesse conceito. Então antes de a gente começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e participar lá nos nossos grupos do Zap, Telegram, que a gente tá postando várias promoções muito boas de produtos, eletrônicos, jogos, celulares, etc. Vem comigo pro vídeo. Então, né? Como eu falei, o Genshi possui mais de 40 personagens e apenas dois personagens possuem o tom de pele ali mais escuro, que é a Shinya e é o Keia, tá? São os dois únicos personagens. Porém, por um lado, né? Isso é tranquilo, é entendível. Primeiro, a gente tem a questão de que é um jogo oriental. Então, jogos e animes orientais realmente possuem personagens de predominância de pele clara justamente por onde eles foram criados, né? Não são jogos, por exemplo, que foram criados no Brasil. Então não faria tanto sentido, né, um jogo, um anime que se passa no Brasil ter todos os personagens branquicelos, igual a maioria dos personagens dos animes normais que a gente assiste. Então, mais ou menos, por um lado, dá pra gente dar um desconto nisso, né? Eu não consigo bater nessa tecla porque é em torno deles ali, é a convivência deles. As pessoas são assim, então eles representam as pessoas que estão ao redor deles. Não são países miscigenados demais, nem nada do tipo. Então acaba sendo normal representar isso em algumas obras. No Genshi, isso acaba se tornando mais comum ainda, como eu falei, pelo fato de que cada região, até agora lançada no jogo, elas representam mais ou menos um país ali. Tipo, a gente tem a primeira região, que é o primeiro mapa, que é a Montstead, que representa a Alemanha. Aí tem Liyue, que representa a China. E tem Inazuma, que representa o Japão. Então, faz sentido os personagens serem parecidos, terem aquela cultura dessas regiões, tá? Perfeitamente normal. Porém, onde que entra a polêmica aqui agora? O jogo está lançando uma nova região que está bem pertinho disso aí, que é a região de Sumeru. E a região de Sumeru, ela remete não a nenhum país específico até agora, mas representa ali o Oriente Médio e culturas ali do Oriente Médio e do Sul da Ásia, né? Oriente Médio, Barra Índia ali. E a gente consegue ver que realmente representa isso, por mais que ainda não tenha saído de Sumeru, a gente tem muitas informações de Sumeru no jogo e nas HQs de Genshin. São os nomes dos personagens. Tem muitos NPCs que vieram de Sumeru para Mountstead, para outras regiões ali do jogo, que tem um nome predominantemente do Oriente Médio. Tem Said, por exemplo, Varhid. São todos os nomes ali meio que inspirados, na maioria, em árabe, tá? E aí que vem o negócio da questão. Porque o que acontece? Até agora, nós tínhamos grandes personagens de predominância de pele clara, o que não ia contra o que eram as regiões do jogo. Tudo bem. Só que agora, com alguns vazamentos, alguns personagens confirmados e outros vazamentos, nenhum personagem até agora da região possui pele morena. Literalmente nenhum, tá? Tudo bem que pode ter personagens que não são nascidos naquela região. Tem muitos personagens que vieram de outras regiões, por exemplo, e meio que pertencem àquela região. Tudo bem. Mas, de vários personagens que já tiveram sua arte vazada, nenhum deles possui a pele morena. E aí que começou a indagação da comunidade. Porque, de fato, precisa ter uma coisa focada na temática. Tem que ser, tem que fazer sentido com a temática. Se a gente tem as roupas, os climas ali, desértico, por exemplo, dessas regiões, a música, os nomes, por que que não a aparência dos personagens não são em relação a essa questão? Por que todos parecem personagens japoneses que, sei lá, estão migrando por anti-médio? É isso que parece. Personagens orientais que vieram pro deserto do Saara, lá da vida. E não pessoas nativas dessa região. Eu não posso mostrar a imagem aqui, porque são realmente vazamentos de artes e tal. Então, acho que não posso mostrar. Mas tem alguns personagens que já foram mostrados, tipo o Sino, que já foi mostrado há muito tempo atrás. E a gente vê. E são todos nessa pegada do Sino, tá? São personagens nesse tom aí. E muita gente fizeram até montagens ali, mostrando como é que seria um personagem mais moreno e tal. E que realmente bate muito com a temática dessa área. E por isso que a galera meio que tá protestando em relação a isso. porque os personagens não têm essa inspiração, essa exatidão com tom de cor de pele. E realmente, quando você começa a ver, você vê que parece que não tá encaixando muito a temática. Tá engraçado porque não parece muito as etnias. É engraçado que, tipo assim, no jogo eles conseguem meio que diferenciar. Você consegue ver uma diferença entre Montstead e Liyue, por exemplo. Por mais que os personagens sejam todos da mesma cor, você consegue ver um pouco pela roupa, né? E de Liyue pra Inazuma, você consegue também ver pelos kimonos, pelas roupas ali, que esses personagens são japoneses. Aqui, cara, por mais que ainda tenha as roupas, dá pra diferenciar mais. Porque dessa vez, a gente tem a cor de pele dos personagens. E que não ficou fiel. E eu sempre vou ser a favor à fidelidade de obra. Se você vai representar um determinado local, você tem que representar direito, maluco. Claro que, tipo, não quero que 100% dos personagens sumeram precisam ser assim. Mas eu acho que a grande maioria deveria ter um tom de pele ali moreno, né? Moreno pra escuro. Porque é o que seria, o que faria mais sentido pra esse tipo de região. Mas eu sempre gosto de ver essas meio que fidelidades, ou pelo menos tentando ser um pouquinho fiel às coisas que a galera tá representando. Sabe? Até porque são pessoas, tipo, de regiões comuns. É uma população ali que eles estão representando. Eles não estão representando uma figura totalmente fictícia, nem nada do tipo. E se a representação aqui é de uma etnia, sabe? Então, realmente, faz sentido eles representarem corretamente. Eu acho que deu pra ficar claro, mais ou menos, a minha opinião a respeito disso. E, né, teve algumas coisas que a galera também comentou na internet, em relação a esse assunto, comparando com um outro jogo, né, que é o Dislite. O Dislite é um jogo que eu acho que, se você nunca viu uma propaganda desse jogo, sei lá, você tá na internet errado. Porque esse jogo toda hora aparece propaganda. E o jogo, né, ele possui mais personagens que o Genshin. Mas se você for ver, né, o tom de cor de pele dos personagens do Dislite, é uma variedade muito maior. E nem só de personagens de cor escura ou de cor clara. Simplesmente são, tem amarelo, vermelho. É uma variedade de cor muito grande. E a gente consegue ver que o Genshin é muito padronizado pro branco 100% aí, cara. Então, realmente, falta um pouquinho disso. Falta um pouquinho de uma misturazinha nessa região. Que as pessoas são assim. E eu acho bem válido a reclamação dos jogadores. Eu espero que chegue até a Mihoyo. Que eles lancem personagens assim mais pra frente. Eu acredito que esses personagens agora, que já foram revelados, não devem mudar. Mas eu espero que mais pra frente eles mudem isso. Realmente é algo que ficaria muito mais interessante de se ver. E ficaria bem mais repetido novamente, fiel à região que eles estão tentando representar. E esse aqui é a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você acha. Compartilhe com seus amiguinhos. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E até a próxima.